O meu nome social é Rony Kolontai, sou instante do curso técnico de segurança de trabalho do UFPE Campos Karuaru. E o Kolontai é em homenagem a Alexandra Kolontai, que é uma revolucionária russa da União Soviética. E o Rony era porque as pessoas já me chamavam por esse nome mesmo na escola, no meu ensino médio. E daí ficou isso, o Rony Kolontai. Eu cheguei no UF Karuaru em 2016, e daí eu já tinha participado do movimento social, já vim inserido no movimento social, e eu queria fazer parte do crime na época. Assim como toda a sociedade, a gente tem esse reflexo da sociedade, era composto majoritariamente por homens, e os espaços de poder hoje são compostos majoritariamente por homens, e homens héteros e homens brancos. E era essa a composição do crime. E daí a gente foi pensando, teve novas eleições, então a gente foi pensando, pensando, e a gente conseguiu montar uma chapa onde hoje. E eu sinto muito orgulho disso, onde hoje a chapa composta majoritariamente por mulheres e por LGBT. Inclusive a gente brinca que é o único espaço do campus onde a maioria é feminina e LGBT. As mulheres são a maioria da sociedade, os negros também, e eles não estão representados nesse espaço de poder. E eu acho que isso é reflexo de uma sociedade, né, porque a gente não tá numa bolha a parte, o IFP não tá numa bolha a parte. Ele tá inserido na sociedade, que é uma sociedade patriarcal, heteronormativa, cisnormativa. Mas aí a gente conseguiu, né, como eu tinha falado, conseguiu montar essa chapa, conseguiu reorganizar uma chapa com mais pessoas LGBT, com mais mulheres, com mais negros. E a gente tem conseguido trazer ações. Eu acho que o IFP tem uma vantagem, por exemplo, os NEGEDs, que são os núcleos de estudo de gênero e diversidade, a gente tem uma vantagem. A gente precisa discutir isso, não é incentivar a pessoa a ser determinada coisa, e sim a gente discutir pra gente ter respeito em relação à identidade, à orientação sexual. O meu intuito sempre foi ajudar as pessoas, e as pessoas costumam dizer que eu arranco eles do armário, mas não é bem assim, né. Eu tô lá e começo a conviver com a pessoa e a pessoa se sente bem pra tá do jeito que ela quer ser. Eu acho que eu tenho ajudado as pessoas nesse sentido, tipo, e é essa ideia do espelho. Quando você se sente bem com a pessoa, você, ah, eu acho que eu também posso ser assim e eu também posso ser livre. A gente, no mapa da homofobia, a gente é o país que mais mata LGBT no mundo e eu acho que um dos motivos das pessoas morrerem é o preconceito, a gente pré-estabelecer o que a gente pensa sobre uma pessoa. E eu acho que a gente tem alguns caminhos pra poder combater, né. O primeiro é a gente se empoderar daquilo que a gente é, e tô aqui pra dar a cara a tapa mesmo. Eu acho que isso é importante porque inclusive são essas pessoas que dão a cara a tapa, que vão pra rua, que levantam a bandeira, que garantem os nossos direitos. Então, um principal caminho é o conhecimento. Quando a gente começa a ter conhecimento, quando a gente estuda, a gente vai quebrando essas barreiras do preconceito. Eu acho que, tipo, o IEF, embora tenha os seus problemas ainda de espaço, de preconceito, ainda por a gente estar inserido na sociedade que é preconceituosa, a gente, mesmo assim, é um dos poucos espaços que eu ainda me sinto bem. Eu acho que, pra mim, é muito válido o slogan de que é que você pode ser quem você é. Eu acho que, tipo, pra mim a experiência no IEF tem sido muito positiva em relação a isso. Eu nunca sofri nenhuma retalhação. E é que eu consigo me sentir livre.